Meus queridos e minhas queridas, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal e hoje adivinha só quem tá de volta, pois é, aquele tão aclamado mod dublantados onde os mods mudam. Caso você esteja de fora da parada, fique sabendo que esse aqui é o nosso terceiro episódio julgando esse mod tão maravilhoso que contém inúmeras músicas de inúmeros mods e onde a cada momento que se passa, os indivíduos que estão dentro desse mod trocam. Pois é, exatamente, troca os personagens, troca os vocais, troca absolutamente tudo, tá ligado? E em alguns casos um pouco mais extremos, como foi o caso do último episódio, até o cenário muda, tá ligado? Uma parada insana e louca e eu tô amando trazer esse mod aqui pra vocês e é por isso que eu decidi trazer em várias partes diferentes. Então sem mais delongas, porque eu sei que vocês estão extremamente ansiosos e extremamente curiosos para verem que músicas que a gente vai jogar hoje, não se esquece já de deixar o like aqui nesse vídeo pra fortalecer o nosso trabalho aqui no canal e pra ajudar no crescimento não só do vídeo, como do nosso canalzinho também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra não ficar de fora de nenhuma novidade porque aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funk. Dito isso, senhoras e senhores, vamos partir então direto pro que interessa. Gente, sabe o que eu acabei de me dar conta aqui? Imagina se nessa tela de título aqui a namorada ficasse mudando de personagem a cada batida de música, tá ligado? Blantados, fica a dica pra você, eu só vou exigir o meu nome na tela de título quando você colocar essa alteração, tá ligado? Brincadeiras à parte, aqui estamos, senhoras e senhores, Friday Night Funk, mas os mods mudam de novo, tá ligado? Então vamos começar com essa bagaceira aqui, tá ligado? Novamente eu separei algumas músicas pra jogar junto com vocês aqui, só que primeiro eu preciso ver uma parada que é uma parada que muitos de vocês comentaram no segundo vídeo que a gente fez desse mod, que foi o seguinte, galera. Eu tentei jogar uma música aqui e acabou não dando certo, tá ligado? Crashou o jogo e muitos de vocês falaram que foi por conta da dificuldade que eu escolhi, porque a música não tinha dificuldade normal, então o jogo conflictou e crashou, tá ligado? Foi pro saco, foi pro buraco, que no caso era a expurgation, tá ligado? Eu fiquei curioso pra ver isso aqui, então sem mais delongas, vamos dar uma olhada nisso aqui porque vocês falaram que no hard pega, né? E de fato foi, eu espero que carregue, né? Vamos ver o que que é isso aqui, só pra saber, tá ligado? Porque eu... Caralho! É o daquele mod lá da banda de rock, velho? Que massa, velho! Caralho! Nossa! E quem que tá preso ali, tadinho, velho? É da banda também, não? Oh, peraí, peraí, quase me matei aqui. Não, eu não passei dessa música até hoje, tá ligado? Olha isso, cara. Ué, essa música é muito boa. Olha! As placas, velho! A placa... Algumas notas somem aqui, tá ligado? Tá, esse aqui aparentemente o mod não muda, tá ligado? É somente o mod aqui do... Ah, inclusive vocês me falaram que eles não são namorados. Caralho! Explodiu o pabro, o bagulho. Mas ok, matei minha curiosidade, tá ligado? Cara, qual que é o nome desse mod? Eu esqueci o nome desse mod, desculpa, velho. É tanto mod que eu esqueço, tá ligado? Mas eu sei quem são as pessoas desse mod aqui. Aquela banda foda que a gente tocou contra lá, velho. Bom, acho que é Starlight alguma coisa, né? Bom, enfim. Vamos aqui no beta DCU, tá? Porque é o seguinte, galera. As músicas, as músicas de fato que eu separei pra vocês são as seguintes, tá? A gente já tocou essas aqui, tá? Inclusive a Rose Remix, que a gente também tocou no outro vídeo. Eu quero ver junto com vocês aqui a Manifest, que é a música da Sky, certo? Essa Cosmic, eu não me recordo qual é. A Takeover, que é uma música da Cassandra. Eu já joguei o mod da Cassandra. Vocês provavelmente ainda não viram o vídeo, porque eu ainda não editei e não soltei, tá ligado? Eu gravei alguns vídeos com antecedência aí pra eu pegar uns dias de férias aqui no canal. Então, só pra vocês saberem, eu conheço o mod da Cassandra. Eu sei que essa é uma versão dos torcedores da Cassandra, tá ligado? Então, se eu souber de uma coisa ou outra e vocês ainda não viram, aguardem. Eu gravei seis vídeos, tá ligado? Tem seis modos que vocês não viram aqui ainda. Então, é isso, tá? Eu pensei da gente jogar essas duas aqui. E mais uma dessas, ou até mesmo as duas, tá ligado? Eu acho que dá pra gente jogar tudo aqui, velho. Dá pra não estancar tudo. E a gente jogou o tutorial também no outro vídeo, o que quer dizer que ainda tem mais coisas que a gente não viu, tá ligado? Mas enfim, vamos então na Manifest, tá? Eu quero ir no hard, porque a Manifest é uma música muito frenética da Sky, tá ligado? Então, sem mais delongas, vamos ver se a gente reconhece todo mundo no mod. Eu vou falar bastante, porque eu gosto de tentar identificar quem é quem do mod. Ou se eu não conheço, eu falo. Não conheço esse desgraçado ou essa desgraçada, tá ligado? Então, vocês já sabem. Bom, vamos lá, então. Ok. Começou padrão, Sky, a namorada e o boyfriend, né? As músicas do mod da Sky são tão bons, velho. Ah, já começou bem. Mudou pra sarvente, velho. E o Celever, mano? Que massa, ok. Tá funcionando no normal, bonitinho aqui. Caralho, a maldita do Pico Skull, velho. Aquela mina que adora fazer cosplay de Sayori, velho. A Anne aí, segurando a garrafa de Dolly. Caralho, o Garcelo, mano. A Mônica aqui. São figurinhas carimbadas já na Fundo, tá ligado? Oxi! Tá, esse senpai, eu lembro, é um senpai meio distorcido com o tuezê, tá ligado? A namorada, Yandere. Joguei esse mod também, gostei pra caralho. Tá, esse aí é aquele cara da praia. Não é o irmão da girlfriend. Eu não joguei esse mod, mas eu conheço. Caraca. Ai, mamãe! Mamãe, mamãe. Caraca, a Sunday, a Carol. Essa aí é a Pompom, né? Mas a Pompom eu não joguei o mod dela ainda também. O Cap. Essa eu joguei o mod. A Dipsy, a Date. Essa aí também. Cara, a Chara maldita, tá ligado? O Sans. Undertale Feelings, tá ligado? Nice. O White. Mas o que a namorada tá fazendo? Ah, a namorada foi despregada da cruz, tá ligado? O Agote. Ok, por enquanto a gente tá identificando legal todo mundo aqui. Hatsune Miku, foda. Olha aqui. O mano é muito frenético isso aqui. Cara, muito frenético. Eu adoro esse mod. O Hex. Aqueles dois eu não conheço. Não sei de onde é. Esses dois aí. Nossa, tá frenético demais. Essa aqui eu também não conheço. Mas a Máscara Familiar, novamente. Acho que a gente já viu em outra música. Ok, o ex-namorado. Cor no gado. Pelo menos tá do lado namorado agora, né? A ex-namorada, tá ligado? Eu percebo uma certa ligação entre as pessoas que viram uma outra. Quer ver? O do Edsward aí, ó. O Tord. Esse aí também é do Edsward. Tá ligado? Eles interligam um ao outro. Isso que eu acho legal. Então dá pra você meio que identificar quem é quem aqui. Cara, muito legal. Esse aqui a gente identificou quase todo mundo. Só faltou tipo um ou dois personagens ali. Mas fora isso, tá tranquilo. Bom, vamos ver a Takeover. Porque essa música... As músicas da Cassandra. No modo da Cassandra. Se vocês ainda não viram... Aguardem o vídeo do canal, tá? Provavelmente na outra semana vai ser lançado. Que é onde eu vou pegar uns dias off, tá ligado? Daqui. Cara, vocês não vão se arrepender. Mas enfim, a Takeover é a última música dela, tá ligado? Cassandra é a do Pico School. É o final boss do Pico School, tá ligado? E... Não vou dar um spoiler que eu ia falar. Mas ela tem uma ligação com a namorada. Caralho. E sim, as setas ficam um ponto e a z desse jeito. Que delícia, né? Só que não tem fundo, né? No mod é um fundo. É um metrô. É uma estação. E o Pico... Já tá contra o Pico já, velho. Batalha é a época de Titãs aqui. Também porque essa música não é tão absurdamente difícil. Então vai ser interessante isso. Nossa, tá. É mó lento. Manda devagarinho. Essa música é muito fácil. E sim, ela vira uma irira, uma fura. Miga, sei lá que desgrana é essa. Não é feia demais. Agora a batalha tá fazendo sentido. Isso aqui me deixa um pouco enjoado. Então eu tento não olhar pras setas de cima. Tá, ok. Ele virou o Homem Nuvem, tá ligado? Que eu sempre esqueço o nome, mas é no mod do White lá. Da atualização, né? Maroto, maroto. Bacana. E o próprio White tá aí também. Inclusive tem várias teorias aí abordando essa nuvem. Falam que essa nuvem tá, tipo, atrás do White. Por isso que ele tá detento na cidade. Mas vamos ver, né? A Starving Artists, né? A Rebeca. Foda. Foda pra caralho. Quero ver a continuação desse mod, inclusive. Falaram que ela não morrer e vai sair. Já falei isso algumas vezes aqui, mas enfim. O Blantados, tá ligado? Ele tem um original character que parece o Sonic um pouco, velho. Não sei se foi a inspiração, mas ele parece o Sonic, o Blantados. O Blantados. Caralho. Tomei um sustinho, tomei um sustinho, tomei um sustinho, tomei um sustinho. Mas foi foda, foi foda, foi foda. Cara, como que ele conseguiu fazer isso no meio da música? Tá, Mônica. E o bagulho mudou ainda de lugar, as setas, mano. Cara, eu vou ficar massacrando porque eu tô fazendo um pouco de merda. Eu não quero... Nossa, a Mônica tá me empurrando! Ô, Mônica, desgramenta. Deixa eu passar, por favor? Caraca, eu não conheço essa aí, não, velho. Mas a Mônica tá de olho em nós. Esse robozinho é de um mod que a gente jogou há muito tempo atrás. Nossa, eu tô ficando até meio enjoado aqui. Caraca. Ai! Bob! Bob, 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 Bob. Calma, Bob. Calma, Bob. Bob, Bob. Que coincidência ele aparecer aqui, considerando que o mod dele é, tipo, recém-lançado, tá ligado? Enfim, atualização. Ó o demônio. Satanás. Esse aqui eu não conheço, velho. É uma espécie de Bob Remaster, isso aqui? Nossa, o Bob é creepy pra caralho, velho. O Among Us. Zuz, tá ligado? O mod do Impostor eu não joguei ainda, tá ligado? Vocês gostariam que eu jogasse esse mod aqui, velho? Comenta aí embaixo. Esse aí é o Henry Stickman, né? Tadinho, não dá nem pra ver o corpo dele, velho. Porque o fundo é preto e o corpo dele é preto. Também não dá nem pra ver, velho. Fico invisível. É só palito o corpo dele, na real, né? Essas aqui eu não conheço. É aquele da VTuber lá. Essa aí eu conheço, é daquele date lá do namorado. E esse, inclusive, é o namorado extremamente assustado. Isso foi antes de conhecer a namorada, então tá safe. Tá ligado? Tá suave. Essa aí é aquela Yandere louca, tá ligado? Que tenta matar o boyfriend. É muito foda esse mod. Só que ela tá limpa. Limpou a roupa de sangue, tá ligado? Tá ótima, velho. Bom, vamos dar uma olhada, então, no seguinte, cara. Vamos ver a música Cosmic aqui, brother. Eu tô muito curioso pra ver essa Cosmic que eu não conheço. A Storm... A Storm é da Anne, né? Vamos deixar a Cosmic por último, porque eu não conheço, pessoalmente. Eu não me lembro. Pelo menos essa aqui eu acho que eu conheço, se foda a Anne, tá ligado? Se foda a Anne, né? Mas, cara, por enquanto, a nossa Wikipédia tá, ó... Maravilha. Que isso, velho? Silhuetes aqui? Eu não lembro dessa música. Pelo menos desses visuais aqui, né? Mas, ok, é a Anne, então deve ser do mod dela. Pelo ícone dela também. Essa música não me é estranha, velho. Caralho, tá massa esse visual. Ah, legal, a gente vai ter que identificar... Ô, o Ruvie, por que você virou namorada, velho? Não desconfiava isso de você, não, meu nobre. Então você e a bomba louca juntos. É a toa que você explode a igreja, velho. Derruba a igreja com suas cantorias, velho. O Rex aqui também. O White ali do outro lado. Essa sereia é muito bonita. Cara, o mod do Gypsy é Date, velho. Assistam, não percam quando eu lançar aqui. É muito bom. E tem umas surpresas interessantes lá também. Isso aí também é do Gypsy é Date. Ficou muito legal aquele episódio, velho. Exceto que eu tive que jogar o mod todo de novo, mas enfim. Essas duas são aquelas lá que eu não sei quem é, tá ligado? Inclusive, a namorada também mudou, né? É uma outra personagem com um ursinho no boné. Quero roubar pra mim. Mas por enquanto tá safe, tá tranquilo. Tô platinando a música. Sem pai, sem pai do mal, sem pai putasso. Vou massacrar um pouco as notas pra aquecer. Pronto, desaqueci. Caralho, o Tankman, velho. O Tankman, que da hora, velho. É legal que o Tankman, tipo, a silhueta dele é tudo ao contrário. Porque a cor da roupa dele é preta. A Cassandra do Satanás, tá ligado? Do gemidão do Zap. Essa aí é a mina do Pico Scoop. Eu sempre esqueço o nome, mas é a Sayori do Pico Scoop, tá ligado? Gosta de umas coisas pontudas e umas cordas no pescoço. Isso não é piada, é realmente isso mesmo. E o Pico do outro lado é a Cassandra lá atrás. Maldita do demônio. Da hora. Foda, foda. Gostei. Essa aqui teve menos modos, tá ligado? Mas, porém, era uma música mais curta, mais tranquila. Então, não tinha como ficar muito frenética igual o Roses, que é totalmente louca, insana na cabeça, tá ligado? Então, por fim, vamos na Cosmic, tá? Eu não tô identificando quem que é esse personagem. Talvez no mod eu me recorde ou eu só não saiba quem é. Mas, enfim, vamos dar uma olhada, então. Acabei de lembrar, o mod da banda é Starlight Mayhem. Mayhem, tá ligado? Bagunça de Starlight. Tô viajando, velho. Tá, esse mod eu não joguei. Esse mod eu definitivamente não conheço. Cara, a gente tá num observatório, velho. Ah, da hora. Justo. A Carol apareceu aqui pra dar as caras. White, né, que no caso é o interesse amoroso dela. Caso você não saiba, spoiler. Eu joguei os mods da Carol também, viu? Só pra vocês saberem. Joguei muito mod que vocês pediram bastante aí. O Rex. Ah, dá umas travadinhas às vezes esse aqui. Tá meio quebrado porque é muito rápido, velho. O Rex, a namorada cantando. Essa é a Didi? É a irmã do Dexter, versão 2 anos de idade, mano? Não sei quem é essa menina. Não conheço. Mas, enfim. Fofo. Parece a Didi. Ah, agora a Sky. Dá umas travadinhas isso aqui. Vou lantar de novo. Ah, essa música é boa, velho. Parece uma música de bônus do Sonic de PS2, velho. Ó, o Handshakeman de novo. Será que aquele lá era o Handshakeman mesmo? Que a gente viu na outra música? Acho que era. Ah, o Salsichão e o Match, velho. O Salsichão pegou meio mal, né? O Salsichão e o Match, velho. O Tengman, o Senpai. Eu tô massacrando pontos de botões porque ele tá dando umas travadinhas de leve pra mim. Mas eu juro que é o jogo, tá? Não é meu PC, não. Vai, Aine. Regaça. Eu não sei quem é você, mas eu quero a sua K. Vai, Garcelo. Agora vai a outra mina também? É, a outra mina do mesmo mod, imagina. Tem o mod das VTubers também, que tipo, eu não cheguei a ver. Nem sei o que é uma VTuber, tá ligado? Mas eu suponho seja, não sei. Pode não ser também. Mônica e Ratsunimiko combina muito bem as duas. Só se não deixar meu junto.ez que tá safe. Caraca, música é da hora, mano. Olha os ícones ali atrás, velho. Tem vários ícones ali, mano. Como se fossem as constelações. Que bonitinho. Aí a Sarvente e o Ruv de novo, né? 20 Fight Masters. Ficou nem pra ser a Sarvente HD remasterizado. Os ex-namorados. Os dois, tá ligado? Ok, os pais do namorado. Lindo demais. E ali atrás da namorada, versão namorada, também trocou. Deus parabéns. Cara, adorei os detalhes dos ícones aparecendo lá nas constelações, velho. Eu acho que esse a gente identificou praticamente todo mundo. Só não aquelas meninas lá, que eu não tenho certeza de onde é. Mas enfim. Pelo menos por enquanto. Eu nem cheguei aí no Story Mode ainda, né? Pra ver o que que tem. Às vezes só tem as músicas normais aqui, tá ligado? É, parece que só tem as músicas normais aqui mesmo, de fato. Não sei se as normais, tipo, até mesmo funcionam, tá ligado? Mas tem umas músicas aqui no Freeplay também, tá ligado? No caso, as músicas padrões aqui, ó. Se liga Spook, Salt, Monster, Pico, Fili Nice. Eu achei que o nome da música era só Fili, mas aparentemente é Fili Nice. Fili Nice, tá ligado? Aqui são as músicas do jogo normal, tá ligado? Sem tirar nem pôr. Na verdade, aqui na Bonus Songs é onde a gente tem os memes, tá ligado? Eu não sei se isso aqui vai, tipo, modificar muita coisa. Se possível, eu gostaria que vocês me falassem. Tipo, vocês acham que vale a pena a gente trazer uma parte só trazendo alguns desses aqui? Porque pelo que eu vi, o Spurigation, ele muda, mas ele não muda. Tá ligado? Então, talvez seja interessante a gente trazer isso aqui, tá ligado? Deixa eu testar uma outra aqui. Essa Fade em Senpai puxou meu interesse. Eu vou tentar no Hard. Só pelo Ruê, tá ligado? Vai que não trava. Tá, só pra ver, tá ligado? Ok, esse aqui é o Senpai do Demônio. A Fade em a do Garcello, né? Ah, então é o Senpai Demoníaco e o Tankman, tá ligado? Inclusive o Tankman tá triste, tadinho. Ô, dó. O vocal do Tankman é muito legal. Mas esse aqui eu acho que não muda. Ou pode mudar. Pode ser que mude, tá ligado? Mas vamos ver. Porque o nome da música é Fade em Senpai? Faz sentido mudar? Acho que não faz sentido mudar. Então acho que aqui ele só fez algumas modificações aqui, tipo, tá ligado? Mudou alguns papéis, assim. Mas eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada, tá ligado? Não precisa, tipo, talvez tocar todas as músicas. Essa foi bem rápida, né? Porque foi a Fade. E ele continua triste ali embaixo. Acho que significa que ele tá triste que o Senpai foi embora. Eu tô mais do que feliz, tá ligado? Mas, enfim, a tutorial remix a gente já viu no outro vídeo, tá ligado? Então, assim, todas essas músicas aqui estão funcionais? Me falem nos comentários. E se vocês quiserem, a gente pode trazer essas aqui também, tá ligado? Deixou? Zero bala, 100%, tá ligado? Mas, cara, por enquanto, pelo menos, né? A gente terminou todas as músicas aqui que ele fez. Aqui no Beta DCU, né? Acredito que eu não tenha esquecido nada. Cara, maravilhoso, velho. Épico pra cacete esse mod. Enfim, tô ansioso pra ver mais, tá ligado? Tomara que ele não demore pra lançar mais músicas aí que modifica a porra toda, tá ligado? Eu sei que dá trabalho, mas vale a pena no final das contas. Bom, senhoras e senhores, essa foi a terceira parte do mod onde os mods mudam. Eu sei, pode parecer meio redundante, mas é o que o mod faz, tá ligado? Não posso fazer nada. Mas, enfim, galera. Novamente, meus parabéns aqui ao Blantados, que foi o desenvolvedor dessa parada e o responsável por esse mod maravilhoso aqui, tá? Comenta aí embaixo as músicas que vocês sabem que modificam e tudo mais. Eu acredito que todas, mas tem aquela questão de dificuldade. Pode ser que uma música ou outra esteja quebrada, tá ligado? Então eu agradeço aí se vocês me deram uma forcinha aí. E me falem se vale a pena a gente trazer mais partes desse mod aqui. Pelo menos enquanto ele ainda não lançou mais coisas, tá ligado? No caso, eu sempre trago semanalmente. E essa semana não é diferente. Caralho, fiz até uma rima legal, velho. É tão difícil fazer umas rimas decentes assim do nada, tá ligado? Olha que beleza, velho. Mas, enfim, senhoras e senhores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido bastante, tá? Comentem aí embaixo o que vocês acharam. E não se esqueçam também de darem aquela força no vídeo, porque ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal também. Vocês não fazem ideia, brother. Então deixa o seu like aí, que vale muito a pena. Aproveito pra se inscrever se você ainda não está inscrito aqui no canal, pra não ficar de fora de nenhuma novidade, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Dito isso, senhoras e senhores, eu tenho que me despedindo por aqui, porque eu preciso detetizar a casa, porque do nada começou a invadir um monte de lula puta da vida, tá ligado? Então a gente se vê no próximo vídeo, galera. Então um beijo pra vocês, valeu, falou, até mais e... Tchau! Tchau!